Todo dia Hoje eu juro que vou te deixar Mas não passo uma noite sem te ver Ninguém sabe do meu drama Eu sei que você me engana Mas não posso viver longe de você Eu não sei se é loucura ou se é paixão Mas pensando em me vingar, em te ferir Eu procuro outros desejos Vou provando outros beijos Pra viver pelo prazer de te trair E covardemente eu volto a te aceitar Na minha cama, nos meus lençóis E fazer amor até me embriagar Mesmo sabendo quem somos nós Minha vida com você nunca tem paz Mas eu sei que sem você fica pior Não adianta ir embora Meu orgulho joguei fora Se eu te vejo meu desejo em um pé maior Eu não sei onde a paixão vai nos levar Você vai embora pra depois voltar Você faz os seus programas E eu me deito em outras camas Pra depois covardemente te aceitar E mais uma vez eu volto a te abraçar Na minha cama, nos meus lençóis E fazer amor até me embriagar Mesmo sabendo quem somos nós 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 Amém.